E aí gurizada, beleza? Vídeo novo pra vocês. Hoje eu vou estar dando a minha visão sobre se vale a pena ou não fazer um lago de geomembrana, tá? Então o vídeo de hoje é sobre isso, específico. O lago já tem mais de um ano que está rodando, então eu vou falar pra vocês de alguns resultados, do que eu acho. Se você está em dúvida se vale a pena ou não investir num projeto assim, vou falar pra vocês, tá bom? Então não esqueçam, deixe o like se não for inscrito no canal e bora acompanhar o vídeo aí, beleza? Vamos lá! Então pessoal, aqui está o nosso lago, tá? Vocês estão vendo que ele está com água verde, isso por conta que agora está batendo muita luz do sol aqui. A gente está chegando em um período que a luz está diminuindo, consequentemente a água vai ficar mais limpa. A gente também está utilizando o nosso sistema alface d'água, mas não muito, pra não tomar conta, tá? Mas além disso é um sistema fechado, tá? São essas duas coisas que eu tinha pra ponderar no comecinho, água verde e o alface d'água. É um sistema fechado feito de geomembrana. A nossa lona, ela é de mil micras, ou seja, um milímetro de espessura, tá? É uma geomembrana. E foi a melhor opção que a gente encontrou pro nosso projeto. Nosso projeto é de um lago pequeno, esse lago aqui tem 18 mil litros de água, em média. E ele tem uma capacidade máxima aí, que a gente achou interessante, de peixes adultos, né? Pra 300 peixes. Se a gente fizesse mais intensivo, a gente até conseguiria colocar mais peixes aqui, tá? O sistema dele é bem simples, a gente alimenta com água. Aí entra naquele barril ali gigante, que é um filtro. E fica rodando essa água aí, e geralmente a gente só liga à noite. E funciona dessa forma. O principal desse vídeo, acredito que quem for assistir quer saber, é se vale a pena construir um lago com geomembrana. Se ela é resistente, se realmente dura, enfim, tudo sobre isso. Primeiramente, geomembrana é cara, tá? Geralmente quando a gente vai comparar entre fazer um lago de geomembrana ou fazer um de alvenaria, por exemplo. Nesse tamanho aqui, o de alvenaria eu acredito que sairia até mais barato, tá? Porém, a geomembrana te dá uma possibilidade de modelar melhor o lago, né? Então, para quem pensa em fazer um lago ornamental ou alguma coisa assim, só para ter a geomembrana mais indicada. Para projetos maiores do lago, eu acredito que ela é muito cara, tá? Maior do que isso aqui já fica muito caro. E seria mais interessante investir em algum tipo de polímero, alguma coisa, e fazer um tanque escavado, tá? Então, eu acho que ela não compensa para projetos maiores que isso aqui. Ela é resistente, ela dura. Esse lago já tem mais de um ano e a lona está perfeita, tá? Em perfeito estado. As únicas problemas que a gente teve com ela, de furar ou rasgar, foram quando galhos caíram de um pinheiro, tá? Então, caiu galho gigante aqui dentro e acabou rasgando. Aí a gente até orienta que não façam perto de pinheiro, a gente teve que cortar os galhos ali dele. E aí, evitamos esse problema. Foram as únicas vezes que tivemos problemas com a lona, tá? Tirando isso, tranquilo. Então, ela dura. A gente está com mais um ano aqui, ela não tem sinal nenhum de que vai rasgar ou que ela está mais fraca, algo assim. Está tranquilo. Esse sistema aqui, como ele é um sistema fechado, é interessante você fazer trocas parciais de água periódicas aí, né? Para evitar que tenha um acúmulo de amônia e tal, principalmente se o teu sistema de filtragem não for muito eficiente. Nós estamos tirando já os peixes aqui com um tamanho muito bom. A gente começou o ciclo deles no inverno. Isso atrasou bastante o desenvolvimento. A gente dá para fazer agora a segunda bateria, né? O segundo ciclo aí de engorda dos peixes. Para a gente ver, começando no verão, qual vai ser o desenvolvimento deles, tá? Mas a gente tem tilapes de 800, 700 gramas, tá? E elas só não cresceram mais porque elas começaram o ciclo no inverno e isso atrasou bastante, tá? Além disso, a gente tem tilapes aqui, carpa, bagre, jundiá no caso, lambari, cará e são esses, tá? Se você quiser focar, só congelar a pele é o ideal, tá? O monocultivo mais intensivo, né? Ele vai muito bem. Mas a gente aqui, como tem não só para produção de carne, mas para ter de bonito, para passar o tempo aqui tentando pescar, aí a gente soltou várias espécies de peixe, tá? Mas olha, vai muito bem. Eu não tenho nada a reclamar da qualidade da lona. Ela é cara, mas vale o investimento para um lago pequeno, como eu comentei no início, tá? Quem não acompanhou como a gente montou esse lago aqui, tem vídeos no canal mostrando desde a escavação até a aplicação da lona, enchendo ele e tudo mais. Não tem dado muita dor de cabeça, a não ser a água verde, que a gente vai resolver com o sistema de filtragem, tá? Se você quer a água que ela não fique verde, você pode investir num sistema de luz UV. Isso, claro, falando para um lago com objetivo ornamental. Se você quer para a produção de peixe, você não vai colocar um UV, né? E você corrige a água verde com troca parcial e... Enfim, o ideal é sempre monitorar níveis de pH da água, nível de amônia, nitrito, nitrato, enfim, dureza. Esses parâmetros sim que são importantes e não necessariamente a cor da água, tá? Tirando isso, tranquilo, 100%, nós temos um resultado muito bom. A mortalidade de peixes aqui foi baixíssima. Ela só foi um pouquinho acentuada no início por conta do frio. A gente está aqui em São Mateus do Sul, Paraná. O inverno é muito frio, tá? Então a gente teve algumas perdas por conta do frio. E agora no final do ciclo é porque tinha muito pouco oxigênio difundido na água. Isso é por conta das algas que capturam o oxigênio da água e acaba que os peixes ficam sem. Por isso que é importante sempre estar com o sistema de oxigenação funcionando, né? No caso, aquele ali. E aí a gente teve um pouquinho de mortalidade, mas já solucionamos. A gente tirou um pouco da densidade de peixes. Aí tranquilo. Então vale a pena, Luiz, usar a gel membrana? Para lagos pequenos vale muito, tá? O investimento foi muito bom. Para lagos maiores eu já acho que não compensa. Tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus.